E um grupo de manifestantes contrários à posse do presidente em exercício Michel Temer foi às ruas de Porto Alegre na noite desta quinta-feira para protestar. O ato foi no centro da cidade, terminou em confusão e muito tumulto. O ato começou na avenida João Pessoa em frente à sede do PMDB que teve a fachada pichada com os dizeres golpe e fora Temer. A Brigada Militar lançou bombas de gás lacrimogêneo e efeito moral para dispersar o grupo. Nas imagens, é possível ver os manifestantes correndo após o arremesso das bombas. Na avenida José Loureiro da Silva, com a rua José do Patrocínio, a confusão foi maior, já que o fluxo de carros era mais intenso e havia uma grande nuvem de fumaça.